Uma explosão de sabores, com ingredientes frescos e um preparo mais que especial. Pizzaria New. Aqui você encontra lanches, pizzas, além de chope e muito mais. Reúna os amigos, traga toda a família. Venha saborear as delícias da Pizzaria New. Disque Deliver, 3532-7291. Ou pelo WhatsApp, 99954-1970. Pizzaria New. Qualidade, preço baixo, acima de tudo.